Chuva de fitas, luzes e música eletrônica marcaram o começo da noite de shows em comemoração ao aniversário de Goiânia. Bruna Pazzini trouxe músicas conhecidas numa batida diferenciada. Eu toco melodic techno ou melodic house. É um estilo um pouco diferente da música eletrônica. A gente mistura músicas brasileiras, exemplos antigos de música e a gente consegue colocar tambores. Tem muita influência do afro. É um estilo de música bem mais calmo, bem tranquilo. Não é tão comercial, mas é super legal e está crescendo muito no mundo. Vários artistas goianos subiram ao palco. O encerramento da festa foi com o show mais esperado. De Leonardo, dono de praticamente um hino de Goiânia. O público de todas as idades se apertava em meio. uma multidão. Mas Dona Maria diz que ganhou um presente por poder ver o show de perto. 86 anos desse vídeo, o show dele é muito bonito. Você gosta do Leonardo também? Demais da conta. Muito feliz de ver ele aqui e eu gosto muito dele. É um evento maravilhoso, um show também. Hoje na Leonardo tem de falar. As atrações em comemoração aos 90 anos de Goiânia continuam até o dia 31 de outubro. Esses eventos são eventos gratuitos para o cidadão, para que eles possam ter condições de assistir grandes shows. Shows com nomes renomados no nosso país e fora do país também. Então, me sinto muito feliz de poder estar proporcionando ao cidadão goianiense essa festa tão maravilhosa. E a festa do dia 24 de outubro terminou com o público, principalmente os fãs de Leonardo, que conseguiram ver o show mais de pertinho, se sentindo presenteados. Música Música E já que já não faz mais um ano, onde eu também te entiro de lá, mas gosto de louvar.